Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estarei reproduzindo uma receita do canal Gordices da Teca, uma amiga muito querida e que tem receita maravilhosa. O bolo que vocês vão ver é nega maluca, feito à mão, super simples e fica uma delícia. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Então eu convido você aí no canal da nossa amiga Gordices da Teca, se inscrever, pois tem receitas maravilhosas também. Tenho certeza que vocês vão gostar e também vão ser muito bem-vindos lá. Então vamos para essa maravilhosa receita? Vamos conferir! Então aqui em uma tigela eu já coloquei 3 ovos e 1 xícara e meia de açúcar e é só misturar muito bem até ficar com essa consistência. Depois acrescenta 1 xícara de óleo, mistura mais um pouco até ficar bem homogêneo. Pessoal, depois a gente vai acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo peneiradas com 1 xícara de chocolate em pó. Você pode também estar utilizando achocolatado, mas aí você diminui o açúcar na receita. Olha que fácil! Não precisa de batedeira nem liquidificador e a massa fica uma delícia! Então é só ir misturando aos poucos. Vai começar a ficar bem dura essa massa, mas é assim mesmo. Então vai aí mexendo bem devagarzinho que vai se misturar toda essa farinha de trigo. Chegando assim, essa massa bem consistente, a gente vai adicionar 1 xícara de água. Esta água está bem quente, então é só aquecer ela um pouco antes de você fazer essa receita para a gente já adicionar ela aqui e ela continuar também com a temperatura ideal. Então é só misturar e vocês vão ver que vai virar uma massa linda! Fica uma massa super bonita! Eu coloquei aos poucos para que eu consiga misturar certinho. Então olha que massa que bonita que fica! Super brilhante! E por último nós vamos adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó. Agora é só misturar muito bem. E eu vou colocar em uma forma de 20 cm. Vocês podem usar também a de 23 cm de diâmetro. A minha forma eu untei com óleo, mas vocês podem untar também com óleo e margarina e polvilhar farinha de trigo. Então vai para o forno por 40 minutos, forno pré-aquecido a 180 graus, até espetar um palito e sair limpo. Para essa calda que vamos fazer, vamos utilizar 1 xícara de açúcar, 1 xícara de chocolate em pó e 3 colheres de sopa de margarina. E quando a margarina já estiver toda derretida, já está pronto. Não precisa deixar fervendo não. Aí já pode tirar e colocar no bolo ainda quente. Uma calda fica deliciosa e é também muito fácil de fazer. É só chegar com esse aspecto aqui. Ela já está pronta. O bolo pronto. O meu ficou 50 minutos no forno, porque eu utilizei uma forma mais alta. Então ele já ficou aí bem bonito. Agora é só colocar a calda por cima e depois eu vou desenformar. Mas se você não quiser, não precisa. E ficou um cheirinho desse bolo delicioso aqui em casa. Então é só espalhar com a colher. Agora eu vou desenformar para mostrar para vocês como que ele fica. Já passei aqui para um prato. Vou cortar uma super fatia. Olha que bolo super grande que ficou e super fofo. Essa minha amiga tem cada receita. Não deixa de ir lá no canal dela. Recomendo muito esse bolo. Pois ele é muito fácil de fazer. Só misturar tudo na tigela já está pronto. E olha que massa linda que fica. Fica uma massa bem fofinha. Fica uma massa úmida também. Aqui em casa, todo mundo amou esse bolo. Olha que delícia que ele fica. Agradecemos vocês pela presença. É sempre um prazer tê-los aqui. Então é isso pessoal. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí